Música Oi galera, tudo bem? Meu nome é Thayna Mota, estou no segundo ano do ensino médio e hoje eu vim fazer uma pergunta Vocês conhecem Romero Brito? Bom, se vocês não conhecem ou então já conhecem e querem saber mais sobre pó e arte vem comigo! Romero Brito é um escultor e pintor brasileiro radicado nos Estados Unidos Ele começou a fazer as suas obras aos 18 anos mas já se interessava com as escrituras com todas as suas artes aos 8 anos e começou a vender seus quadros como apenas a nossa idade de adolescente ele começou a fazer muito sucesso durante toda a sua vida ele sempre foi lembrado como o diferente ele sempre fazia obras de arte que ninguém nunca tinha visto porque foi um homem muito inovador ele começou muitas cores e ele se inspirou em linhas retas por incrível que pareça foi em linhas retas tudo ele começou desde as portas primárias depois foi aumentando foscas e enfim foi aumentando até chegar onde ele chegou e ele não fica só nos quadros ele não fica só naquela parte de obra de arte ele faz bolsas inclusive na Inglaterra tem táxis com as pinturas dele e é muito incrível saber que ele era do Brasil ele foi para fora e ele está mostrando a nossa cultura o colorido, o tropical o que realmente o Brasil tem significado as celebridades americanas não só americanas mas aqui também do Brasil e ele já pintou quadros muito importantes retratando figuras de pessoas que foram muito famosas como a nossa presidenta Dilma até o cantor Naldo e muitos outros se a gente parar para contar quantas obras ele já fez homenageando todos os artistas a gente vai ficar aqui até amanhã porque ele é muito querido por todos ele é reconhecido mundialmente até mesmo artista que ele admira como pessoa ele retrata em suas obras como não falar de sua vida pessoal? ele deixou de ser informado de seguir seus estudos para virar um artista isso é algo que é admirável porque ele mal sabia que seria reconhecido no mundo todo e isso fez grande sucesso na vida dele ele nem mora mais aqui ele mora em Miami já tem 25 anos que ele está no Brasil e tem um filho é casado e continua sua vida lá feliz e alegre sonhos de todos morar em Miami e é muito bom ver as artes dele porque com certeza ele lutou muito por isso ele batalhou para chegar onde ele chegou e tenho certeza que não vai parar por aí a arte dele é muito legal é coisa que você te presta atenção você não consegue ficar triste ou pensar em outra coisa quando vê a imagem é muito admirável é muito perfeito é isso aí galera estamos terminando o vídeo da turma 2001 o trabalho de arte sobre Romero Brito da professora Adriana Reis se você gostou deixe o seu like ou se inscreva aqui no canal aqui embaixo é isso aí aqui é a Thayna Mota do segundo ano da espuma aqui é a Thayna Mota do ciclo Pai Brito Alegra Alegra Putz Gril Alegra Ele é um dos artistas práticos Ai que rio que é tem um artistas práticos Ah tá pode voltar considerado um dos artistas mais princípios voltando a falar de sua vida pessoal não sabe coitado não sabe da vida pessoal do cara a vida pessoal dele é uma dancinha Ele deixou de ser diplomata para seguir a a o Estado de Lama Ele deixou de ser um diplomata de seguir seus estudos para virar um artista para se tornar mundialmente mundialmente E aí tu não fez o dinheiro realmente não? Ih Ai eu falo um pouco mais da sua história não foi o do que é o nome eu vou lá eu vou lá Eu vou lá